There is a house in charming Mas me sinto muito bem Esteve aqui mais cedo o Pantoja Ele mostrou muito respeito, sei que ele estava Bem na sua cara, vamos lá, vamos dizer isso Se tornou meio pessoal pra você? Não, não, quer dizer, desculpe Eu não sou esse cara que adora Ficar lá nas redes sociais Ou tentar fazer algum drama, algo do tipo Mas no final isso não funciona pra mim, você sabe Eu estou fazendo o que eu posso Faço as coisas naturalmente, não tenho nada Pessoal contra o Pantoja E com certeza a parte competitiva Sabe, minha parte competitiva Mas ele me venceu duas vezes no passado E isso vai me dar um sabor diferente Quando eu lutar com ele Eu estou olhando essa oportunidade, sabe Eu quero vencer E na T-Mobile Arena, sabe Cara, é o meu legado Então eu estou muito focado nisso Sabe, esse é o meu objetivo, vencer Minha próxima luta, luta após luta É a minha segunda defesa do título É interessante a história entre vocês dois Porque ele te derrotou duas vezes Quero dizer, tem alguma coisa mental Algo do tipo, alguma técnica Que você usa, isso pode te impactar Quero dizer, acho que não Eu sei como ele está administrando essa nova luta Contra mim Porque eu tenho assistido Algumas lutas E ele parece que está me perseguindo, sabe Todo lugar, todas as entrevistas Mas eu posso ver, eu posso sentir que ele está motivado Assim como eu sei que eu também estou Você sabe, ele tem esse tipo de sensação Por ter me vencido Ele, em sua linguagem corporal Eu consigo observar, sabe Para mim é apenas um... É a parte da minha vida, é a parte do meu trabalho Mas você precisa saber que eu estou diferente Hoje eu sou outro cara diferente Eu luto diferente Eu nem preciso falar sobre isso As pessoas podem dizer Muitos lutadores dizem, sabe Que eu sou um lutador diferente Eu mudo muito Mas então você assiste as lutas deles É mais ou menos a mesma coisa Mas minha situação Eu sempre coloco esse exemplo Algo muito semelhante Como Charles Oliveira Como quando ele veio para o UFC Ele era uma espécie de inconsistente Podemos dizer assim Ele tinha as lutas Ganhava, as perdia Recebia alguns bônus Depois perdia novamente Mas então Ele começou a vencer, a vencer, a vencer E todo mundo estava tipo Que aconteceu Porque ele está apenas ganhando Então ele conseguiu o título Ele lutou contra Michael Mas agora Cara, é incrível Ele é um grande vencedor Ele venceu o Benadari Ush E agora ele está É um cara absurdo Eu sinto que eu sou esse tipo de exemplo Sabe Eu apenas mudei Eu apenas sou diferente hoje Falando sobre a parte técnica Falando sobre a parte mental E eu só quero mostrar isso ao mundo Neste sábado Não quero falar muito sobre isso Mas cara, eu estou pronto Estou pronto para brilhar Última coisa Você esteve ao longo do capítulo Com o Demis Figueiredo Você mencionou esse tipo de legado As outras lutas que você já teve O que você pensa? Quero dizer Cara, eu estou focado em Pantoja agora Eu sei que eu posso decidir falar Sobre as outras lutas Algo do tipo Mas eu não posso desrespeitar o Pantoja agora Na verdade eu não quero falar nenhum nome Agora eu quero estar bem focado no Pantoja Porque eu sei que ele está motivado Ele quer a minha cabeça Ele quer me vencer Ele quer o meu cinturão Este é meu E mais Brandon aqui Você mencionou Você sabe que essa é a primeira defesa Do seu segundo reinado Qual a diferença Para você ter uma descomparação Você está tentando Se ver como campeão Eu estava falando sobre isso antes De me lembrar da minha primeira defesa De título Tudo mudou Falando sobre isso Quero dizer Minhas obrigações com a mídia Todas as câmeras As entrevistas Cara, isso Isso pode ser muito estressante No final me lembro de mim mesmo Terminando Não sei Não lembro direito Terço ou quarta Depois de toda a mídia Eu fui para o meu quarto E fiquei tipo Cara, eu estou tão exausto Quer dizer Acabei Mas então me lembro Agora você precisa treinar Suar Precisa abrir caminho Então eu apenas tentei Aprender com isso E você Você se sente retrospectiva Talvez como se não estivesse pronto Não, eu quero dizer Com certeza É a experiência Eu sei disso E cada bota Eu sei que está por vir Sabe Eu falo inglês Eu falo espanhol Então eu sei que cada entrevista É em ambos os idiomas Por exemplo Estou apenas dois exemplos E eu escolhi os meus treinos Por exemplo E agora Eu entro de manhã Gastei Toda a minha energia Naquele treinamento Então eu vou para a mídia E me desculpe Mas no final Eu estou cansado Sabe Eu estou cansado